Eu preciso que o Sambarreira tome o chame da palma não, vou para a nossa vida Eu não consigo tocar, vou para a palma não No dia, bora, palma na mão geral No dia do velório do nosso rei, Robiato de Dalíns A galera do Sambarreira foi convidada para dentro da área, junto com a família E lá, a própria filha dela pediu para a gente fazer uma música para ele E foi no mesmo dia Ele foi fria da colina, e lá você não explodiu no futebol A 17 era a manchete, nosso garoto estampado do jornal O dinamite me fascina, o seu prazer era viver jogar Era magia, abri os braços a comemorar Eu desenhei O maior de todos da história, da verdade eterno O rei O maior de todos da história, da verdade eterno O rei A 17 era a manchete, nosso garoto estampado do jornal O dinamite me fascina, o meu prazer era te ver jogar Eu senti o dinheiro da magia, abri os braços a comemorar Eu desenhei O maior de todos da história, da verdade eterno É dinamite É dinamite É dinamite Ele foi guia da polina E o mauscelo explodiu o poste de bola A 17 era brinchete Nosso garoto estampado no jornal O dinamite me fascina O meu prazer era te ver jogar E o seu jute era magia Abre o espaço da pavoradora Meu 10 é rei Mas o artilheiro do Maracá É o Roberto de Davi A de todos na história Na verdade eterno Rei Mas o artilheiro do Maracá É o Roberto de Davi A de todos na história Na verdade eterno É o Dinamite 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 O que é isso?